Se homens desencarnaram com vontade sexual e se mantiveram nas frequências intermediárias por vontade, também sexual, irão encostar sem sombra de dúvidas em pessoas que fazem esse tipo de vida, que vão constantemente conseguir ter uma propriedade. E isso pode ser um problema, porque, de repente, você pode estar achando que está livre e não está, tem alguma coisa que força a sua vontade. Você não é só você, mas não deixa de ser sua liberdade, pelo menos não entenda mesmo. A Voz do Silêncio de Helena Blavatsky, ela também comenta sutilmente sobre as questões de a disciplina, a pureza, o foco, a busca pela melhor da sua natureza, o entendimento da intelectualidade junto às ações, o entendimento de onde você coloca o seu magnetismo, com onde você gasta a sua energia. Quer dizer, ela fala que normalmente é um plano feito maior, então é uma busca também por uma escada de iluminação, por uma tentativa, né? Tem vários livros que falam sobre isso, só tem gente que, em todos os lugares, A Voz da Verdade, de Hermitrimegistra, ele aborda também a importância da moralidade, da pureza, a importância de contenção sobre as sensações, que você não pode dar espaço para todas as coisas que você está sentindo. Você tem vontade de bater em alguém, não pode. Você tem vontade de... Tem uma certa tentativa de barra A, você não pode permitir que o corpo controle todas as suas vontades. Partindo do princípio que você é um espírito, e entrou no corpo, o corpo tem alguns padrões extintivos correspondentes à sua necessidade física dele, de procriar. E ele vai controlar você. Não tomar cuidado. Eu vou mostrar para você algumas coisas, estudos e pesquisas agora, que interessante. Um estudo feito, chamado Comportamento Sexual, foi publicado pela UCLAS Institute. Esse estudo examina a relação entre comportamento sexual promíscuo e transmissões de doenças sexualmente transmissíveis. Aqui é científico, tá? Tudo mostra que indivíduos com múltiplos parceiros sexuais têm um risco significativamente maior de contrair ISTs e HIV. Também não precisa ser super inteligente para fazer um estudo desse. Não precisava ter. Uma revisão indica que pessoas com mais de quatro parceiros sexuais no último ano têm uma probabilidade 2,5 vezes de maior de contrair algum tipo de doença. Verifique que a gente não está falando de questões espirituais ainda, né, gente? É The Sexual Double Standard, publicado no jornal Journal of Sex Research. Ele estuda e explora o duplo padrão sexual, onde a promiscuidade é frequentemente mais condenada em mulheres do que em homens. Pesquisas indicam que 65% das mulheres e 45% dos homens acreditam que a sociedade julga mulheres promíscuas mais severamente do que homens. Mulheres promíscuas são três vezes mais propensas a serem estigmatizadas em comparação a homens promíscuos. Aliás, o filho, um pai, na frente dos seus amigos, ela fala, ó, pegador aqui, ó, todo dia com a namorada nova. Aí, porra, puxou o pai. Duvido o pai fazer a mesma coisa com a filha. Saiu com... Tá, todo dia parece com um namorado novo. Duvido. Então tem uma relação altamente entendível culturalmente como o que é certo, o que é errado, e o comportamento é levado a isso. Sem pensar. É um processo de não pensar. A publicação feita no Journal of Cross, Psicologia Cultural, fala que se estuda e investiga as diferentes culturas em relação à promiscuidade e compromisso nos relacionamentos. Em culturas ocidentais, cerca de 50% dos entrevistados vêem a promiscuidade como impedimento a um compromisso em relacionamento. Em culturas orientais, aproximadamente 70% dos entrevistados acreditam que a promiscuidade é altamente prejudicial ao compromisso. Você sabia que a Coreia do Sul, apesar de algumas situações que eles têm lá bem fortes, Japão e outras coisas, são muito mais românticos e voltados a uma questão do que a gente. pensa que só a nossa cultura é assim. Muito mais. Interessante como a cultura movimenta. Está falando de uma... É muita diferença. Pois é. Eu não sei se ainda acontece, mas não era incomum, eu acredito que não é fácil, não sei mais, o pai, vamos lá que eu vou ensinar você a ser homem hoje. Levava para o Godel. Ou então, se fosse lá em Salvador, era para o Brega. Você sabe por que em Salvador é Brega? Porque existia uma rua chamada Manuel da Nóbrega, que era o padre, que foi para lá. Aí caiu toda a placa, ficou só Brega, no nome da rua. Um tempo, e ficou aquela placa muitos anos só Brega. Então, era uma rua que tinha muitos trabalhos de mulheres e homens e o tempo todo para lá. Aí ficou Brega. O nome, né? Então, esse estudo, um estudo impacta na promiscuidade e na saúde mental de adolescentes e jovens e adultos. Com múltiplos parceiros sexuais, tem uma probabilidade de 1,5 vezes maior de desenvolver depressão. Pensemos sobre isso. Por quê? Isso é estudo. Por quê? Queria que você sentasse e pensasse sobre isso. Uma pessoa que se envolve com várias pessoas. Cara, se eu me envolver com poucas, eu já fico 4, 5 vezes com depressão já. Eu estou achando até pouco, esse 1,5 vezes só. Se tem uma coisa que dá depressão na gente, é gente. Ou não é? Jovens adultos promiscuos relatam níveis mais altos de ansiedade em comparação com seus pares não promiscuos. Veja que interessante. Uma parte da vida está naquela pessoa que você tem um plano. Olha, eu vou comer uma pipoca. Vamos no cinema. Existe uma coisa legal que acontece nisso. Eu acho que se é perdido algumas coisas, ganhando outras, entre aspas, algumas outras situações que acontecem. Mas se é perdido algumas coisas, alguns valores, talvez um vazio seja um pouquinho maior. Você não preenche algumas lados que fazem parte da gente. Você vai lá, preenche o sexo, sei lá, troca a temporada de carinho. Você vê carinho de uma pessoa que você não conhece, não é estranho. É extremamente estranho o troço dessa. Não é estranho alguém que você não conhece tocar em... Normalmente, só pensa. Estou falando sobre o sexo que você não conhece tocar em você. Mas a gente sente essas coisas. O que é isso que acontece? É o instinto, pai velho. Você sabe o que é isso? É porque eu não fui buscar isso. Eu teria que buscar. O sexo, se você parar para pensar, a vontade sexual, somente por ela. O que é o sexo? Vou perguntar para você. Me responda aí. O que é a vontade sexual? Só categorize para mim. O que você acha que é a vontade sexual? O que é isso? Você concorda comigo que, de alguma forma, é a vida impulsionando a continuidade da espécie? É a necessidade dentro daquilo como nós fomos construídos harmonicamente, envolvimento, evolução toda, da espécie continuar. Então, mesmo que você use um preservativo, mesmo que você faça, a verdade é que ali você é um bicho querendo procriar. Nada mais, nada menos. É uma necessidade de procriação. E a troca de parceiros tem um fundamento que está aqui, extintivo. Quanto mais eu faço isso, maior a chance de eu procriar. Ou não é verdade? Só pense, esqueça a moralidade nesse exato momento. Esqueça o pensamento. Estou falando o seguinte, sobre a ótica de corpo, tira, tira toda a alma da residência. Sobre a ótica de corpo, a probabilidade, independente de doença, de amor, da desgrama toda, dos corpos engravidarem, que seriam das mulheres. Mesmo que você tente fazer qualquer tipo de sexo, no fundo, no fundo, no fundo, tem uma ação acima e outra passiva. A intenção é clara, Arnaldo, fazer a vida continuar. Os gays é a mesma coisa. Na verdade, a questão da homossexualidade no homem é uma direção simples. Há um desejo sexual físico um pelo outro, não é isso que eu estou falando, mas encrustado nesse desejo. O que é a vontade sexual? Cara, é só pensar. A vontade sexual nua e crua é a procriação da espécie, é a continuidade da espécie. Aí dentro disso tem a capacidade do ser humano de sentir, naturalmente, com toda a liberdade, todas as sensações que quiser sentir. É bom para todo lado. É bom para o homem, é bom para a mulher. A homossexualidade é bom para todo lado. Mas no fundo, no fundo, a vontade sexual sempre vai estar envolvida, por mais que a gente pense que não, no controle da sociedade, da natureza sobre a gente. A natureza é tão miserável, velho, nem quer nem saber, velho. É que nem a gravidade. Eu me senti o desejo com algumas coisas, por exemplo, eu sinto desejo sexual, mas eu não faço, filho. Sério, eu não faço, eu posso, eu não faço, filho. Então, para a natureza eu sou, zero à esquerda. Vê como eu estou sendo tão sincero aqui que eu coloquei o meu exemplo. Mas eu não deixo de sentir, eu continuo tentando fazer sexo. Você parava a pensar, se a natureza soubesse disso, ela tirava de mim a vontade, tira esse cor, não vai adiantar nada para o mundo. Parava a vontade de mim. Mas não para. Eu teimosamente continuo. Para você entender como a coisa é fria. Lógico que a minha capacidade consciencial, vou parar, não, vou continuar, porque é gostoso. É gostoso por quê? Porque a miserávia, feita por Deus, faz ser gostoso para a gente continuar tentando ter menino. Não importa se vai ter ou não, cara, se você pega, joga um negócio em tudo quanto é gente, algumas vezes eles encaixam e dão certo. E a espécie continua. É muito forte, velho. Lógico que tem amor envolvido no meio, é uma outra história. Quando entra o amor, quando entra a vontade, quando entra o amor, ele é para todo lado, assim como o sexo e as vontades. Mas eu estou falando de coisas simples, diretas, feitas, verdadeiras, que existem na natureza e a gente não controla. Cara, o que acontece quando uma cachorrinha fica com vontade? A quantidade de cachorro que fica na porta da casa ou vai seguindo? Existe, ela vai obviamente deixar um ou outro a mais, é um processo instintivo, independente da questão de pensamento. Aí entra o ser humano com o seu pensamento, com a sua necessidade, a sua direção psicológica, as suas vontades, um entendimento, seja ele de promiscuidade ou seja ele de, culturalmente, de travar, através de um entendimento do que é certo e do que é errado. Não, isso aí não é certo, porque Deus não deixa. Não, isso aqui, meu avô não fazia assim, minha mãe não faz, eu não faço também. Eu fui educado assim. Então, nós vamos sendo criados e não tem nada disso errado. Não tem nada disso errado. Então, você não faça mal a você, nem a ninguém. Outra coisa, uma publicação também feita no estudo de jornal, eu não sei porque foi, foi nesse jornal de estudos sobre drogas e álcool. Foi aí que foi postado. Indivíduos promíscuos têm uma probabilidade duas vezes mais de abusar de álcool. Ah, foi por isso. Pessoas com múltiplos parceiros sexuais são 1,8 vezes mais propensas a usar drogas ilícitas. Foi feito lá. Então, quantidade de pessoas, X, você vai buscar lá e vê quantos foram. Um estudo também feito no jornal de evolução biológica examina a função da promiscuidade em diferentes espécies, incluindo os seres humanos. Em muitas espécies, incluindo os seres humanos, a promiscuidade é uma estratégia de reprodutiva que pode aumentar a diversidade genética e estudos indicam que cerca de 30% das espécies dos mamíferos praticam algum tipo de forma de promiscuidade por questões de melhora da diversidade genética e de conseguir... É estranho. É aquilo que ele está falando agora aqui. Promiscuidade e... Alguma coisa ligada à violência que eu não entendi aqui. Mas tudo bem. Esse estudo revisa a literatura sobre relação entre promiscuidade e violência no contexto de relacionamento íntimo. indivíduos promiscuos tem uma probabilidade de 1,5 vezes de serem vítimas de violência doméstica. Faz sentido. Você começa a botar um monte de dito e você não sabe quem é a pena na sua vida. Uma hora dessa panela. Mulher ou homem? Sei lá. Ou os dois? Parceiros de pessoas relatam níveis mais altos de ciúme e conflito também por isso, que pode levar à violência. Faz sentido, né? Mesmo no processo de contrário, é difícil. Nós temos um instinto da defesa, do meu. Não quero. Ninguém pega. Ao mesmo tempo, é complexo. Eu vou puxar outras coisas aqui antes de terminar. Alguns relatos interessantes aqui. O domínio da mediunidade tem umas partes interessantes. Uma direção aqui é Espíritos obsessores podem influenciar fortemente os comportamentos sexuais promíscuos. Pode estar alterada a palavra em algum lugar, mas esses espíritos muitas vezes são atraídos pelas energias de baixas e desequilibradas e sem defesa, uma vez que você está tendo relação com alguém que você não tem um movimento de amor, sua defesa diminui porque não existe... Existe um processo natural que é a energia do amor. Ela defende. É natural. E essa energia ela sutiliza. E quando tem carinho e amor não é a energia que os espíritos que buscam querem. Então aquilo para eles não é interessante. Eles se afastam. Eles também não conseguem. A ação desses espíritos pode levar a um ciclo de comportamento repetitivo porque eles vão fazer você ficar preso nisso. Levando a maior invulnerabilidade, influências espirituais negativas e várias situações energéticas, chakras e situações no seu corpo que talvez não venha valer a pena. É o que precisa pensar. Vale a pena. Vou fazer uma pergunta para você. Enquete. Esse é um enquete pesado. Para você. Sobre a promiscuidade. Na sua opinião, vale a pena? O risco? Não vale. Quando eu falo vale a pena o risco, é o risco energético, o risco de situação, de não saber quem é a pessoa, de estar perto de uma pessoa que você não sabe. tem muitas coisas aí, de doenças, né? É uma sensação que você tem. Tem gente que vai falar que vale. Você vai ter que analisar. Os riscos existem, né? Se é jovem ou não, tem gente que vai. Tem outra parte dos mensageiros, também fala que espíritos desencarnados ainda ficando presos a desejos, que os mesmos que tinham como homens começam a influenciar pessoas com os mesmos tipos de sensações a se envolverem comportamentos sexuais promíscuos. O problema não é que você vai ser uma pessoa que quer valer com várias pessoas. É que você não sabe o poder de influência que você está sendo levado. Às vezes a gente não sabe o quanto isso pode estar acontecendo na gente. No Ligação e Reação, também de André Luiz, a promiscuidade pode atrair espíritos, obsessores, que se alimentam de energia desequilibrada geradas por esses comportamentos. Mesma coisa. Ele pode continuar os espíritos influenciando pessoas a continuar praticando esses atos promíscuos, criando um ciclo de dependência e naturalmente de sofrimento. Tem várias coisas assim, a desobsessão de Divaldo Franco, a desobsessão é uma prática espiritual que visa libertar indivíduos da influência de espíritos obsessores. Muitas vezes esses espíritos são atraídos por sensações sexuais e podem influenciar a pessoa a continuar praticando esses atos. A desobsessão ajuda a limpar essas energias, mas é preciso que o comportamento cesse para que a ação funcione, que é a ação de desobsessão que ele está falando. Diálogo com espíritos também de Divaldo Franco é muito parecido. Espíritos desencarnados que ficaram e desencarnados com vontade sexual. Aumentam-se aos montes influenciando pessoas encarnadas a se envolverem em comportamentos para conseguir estaciar suas vontades. Tem vários aqui. Forças sexuais da alma é um livro também de Jorge André. Tem uma parte dele que ele fala assim promiscuidade e consequências espirituais. O texto explica que quando as relações sexuais são vividas de forma desarmônica ou puramente instintiva sem conexão com emoções mais nobres ou sem propósito construtivo que às vezes você tem um plano você procura uma pessoa para, sei lá, para ficar com você para você talvez casar talvez alguém que seja legal que você consiga conviver ou namorar por um tempo uma relação mesmo de amizade há um retrocesso espiritual segundo André a promiscuidade entendida como a prática de relações sexuais sem afeto ou responsabilidade pode levar a um desajuste energético criando desequilíbrios que impactam a evolução do espírito esses desequilíbrios podem se manifestar em vidas futuras não só essa em outras resultando em dificuldades emocionais espirituais e processos obsessivos em vidas futuras o que pode ser o meu problema atualmente o espírito que é conectado a mim é uma conexão sexual é triste falar isso é triste falar isso na frente da cara e tá comigo desde sempre fazendo trabalho eventualmente mudar a frequência e tal vim de outra vida provavelmente diálogo de espíritos durante os atos sexuais ele não há um o André não tem uma relação direta de diálogo mas diz que há uma troca significativa de energias entre os envolvidos há uma constante os atos que são descritos às vezes são atos as notícias